Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre paletes e hoje vamos falar sobre as minhas paletes apesar da maior parte das pessoas dizer paletes eu vou já começar este vídeo por dizer que para as pessoas que não me costumam ver aqui o canal eu digo paletes, é uma escolha minha eu sei que corretamente é paletas, mas pronto isto já é para dizer, porque se tens a conviver pessoas novas principalmente neste vídeo que eu vou dizer a palavra paleta um monte de vezes que me vão corrigir eu sei que é paleta mas eu gosto de dizer palete portanto, hoje o vídeo vai ser sobre paletes as minhas paletes favoritas temos aqui algumas de olhos e temos duas de rosto, eu pensei em fazer só de olhos, mas depois olhei para as minhas de rosto e pensei, bem já costumamos falar de paletes e eu só tenho duas de rosto que eu acho que são mesmo top, 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 já agora incluía também neste vídeo, portanto hoje vamos falar sobre as minhas paletes de olhos favoritas e as de rosto também, por isso vamos começar ora então, como eu só tenho duas de rosto, vamos se calhar começar com as de rosto e depois vamos para as de olhos, isto são mesmo as minhas favoritas favoritas, 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 top, top, top do geral tenho um monte delas, mas estas são as que eu acho que são must-haves e que eu pessoalmente uso muito pronto, as duas de rosto que eu quero aconselhar são estas duas uma, dá para ver pelo aspecto completamente desgastado que é muito amada e muito usada e esta é da Anastasia Beverly Hills e ao Contour Kit eu já tenho esta há alguns anos, os pós continuam fantásticos, não estão estragados de tudo, a qualidade dela é fenomenal eu comprei ela logo quando si o Contour Kit está há uns anos atrás, este é, na altura só existia este, que neste momento acho que é o Medium, acho que eles agora já têm mais cores e aqui em tudo ao chão eles agora já têm, graças a Deus, para tons de pele mais escuros e tons de pele mais claros este Medium era o que existia na altura foi o que eu comprei, na verdade não foi o que comprei, ofereceram-me mas, anyways, e é assim, um clássico em pó eles têm creme e textos em pó e o bom destes pós é que nós olhamos e não parece que eles estão assim tão, tão, tão usados no entanto, eu uso isto que é uma loucura, todos eles têm tipo um buraco literalmente de uso estes pós não têm quase kickback nenhum ou seja, quando aplicamos o pincel não salta tudo cá para fora e dá para tirar as coisinhas dos pós individuais e trocar por recargas portanto, eu não consigo tirar nenhuma, nem quero estragar as unhas mas dá para fazê-lo, portanto, quando há algum dos nossos pós, por exemplo o mais usado acabar, podemos substituir e comprar individualmente e voltar a pôr, portanto, não temos que comprar uma paleta de novo, que isso é ótimo, reciclar aproveitar embalagens comprar refills é bom tem três tons iluminadores um banana powder e um o género de banana mas num tom, num tom amarelado, num tom mais para uma pós mais clara, mais rosada ambos sem brilho, ok, só pós iluminadores de reflexão e temos um especificamente pó brilhante, tipo, para iluminar nos topos das maçãs do rosto uma coisa com purpurinazinhas com glitter específico para zonas específicas do rosto e este especificamente para debaixo dos olhos e depois temos três bronzers todos eles mate um muito, 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 muito frio ótimo para contour ou para peles muito, muito claras um assim mais rosado mas também bastante claro e um muito, muito quente este aqui é ótimo para peles médias escuras apesar de só olhar para aqui e pensar isto não dá para peles escuras isto dá para peles escuras, ok não dá para ter papel mais escura, escura, escura mas dá para peles médias escuras mesmo e funciona muito, muito bem como tom de modulação e porque a pele escura tem um problema que às vezes é ficar mais acinzentado o facto do bronzer ser quente ajuda muito é uma paleta que devem investir e tendo em conta que eu ouvi dizer que a Anastasia Beverly Hills vai ser começada a ser comercializada nas lojas Sephora ainda este mês acho que sou eu em junho portanto it's a good one entretanto já que estamos a falar da Anastasia Beverly Hills se por algum motivo virem este vídeo e quiserem que eu faça um vídeo a aconselhar a falar dos meus produtos todos da Anastasia Beverly Hills tendo em conta que a marca vem para Portugal digam-me porque eu já tenho produtos da Anastasia Beverly Hills há alguns anos e tenho alguns e portanto era um vídeo interessante se vocês desse lado obviamente quiserem e tiverem interesse em ver mas pronto primeiro Contour Kit da Anastasia Beverly Hills fenomenal usem creme nunca esmentei mas este em pó é e depois para palete de rosto temos uma aquisição mais recente que eu só comprei já não sei se comprei este este ano ou se comprei no final do ano passado tenho ideia que foi este ano mas não tenho a certeza este é da Hourglass que é uma marca bem cara paga-se não só pela qualidade dos pós como também pelo packaging sem dúvida nenhuma estas paletes esta já é a terceira está super usada dá para ver com a quantidade de pó que está no espelho basicamente eles fazem todos os anos fazem uma combinação diferente de pós e põem numa palete de edição limitada esta foi a do ano passado de 2017 se não estou em erro portanto eu comprei em 2017 ainda acho eu e tem os pós famosíssimos da Hourglass e para quem quer experimentar estes pós isto é uma boa maneira de experimentar porque estes pós são incrivelmente pigmentados e embora sejam mais pequeninos destes quadrados do que realmente um produto full size isto vai-vos durar uma eternidade porque eu estou farta de a usar em mim e em outras pessoas e nenhuma delas ainda está completamente portanto flat como é que eu passo isto para o português nenhuma delas está completamente plena porque isto é assim tipo altinho não é? altinhos nenhuma delas ainda está plena portanto dura ok? temos mais uma vez três pós-iluminadores neste caso o cheio de purpurinas é o do meio que é para estes topos das maçãs do rosto e estes dois são para debaixo dos olhos sendo que no caso dos pós da Hourglass não são bem como as da Nassassi Beverly Hills não são tipo um banana powder os pós da Hourglass têm uma reflexãozinha não é? purpurinas como os pós que se põem aqui e iluminadores é uma reflexão que dá um ar saudável e luminoso debaixo dos olhos mas sem os glitters e não é um banana powder que nos deixa mates esta fórmula é muito única da Hourglass aqui embaixo temos um bronzer com bastantes quase todos os produtos da Hourglass têm luminosidade ok? nenhum deles pelo menos que eu tenha visto ainda é completamente mate ou têm purpurinas ou têm uma luminosidadezinha e depois dois blushes sendo que o bronzer é o mais claro é o Luminous Bronze Light o blush do meio é o Surreal Halo e este é o Pure Effect todos fenomenais extremamente fáceis de espalhar e incrivelmente pigmentados tenham cuidado com estes pós porque isto nós vemos com a força toda e de repente já é tomates mas são muito muito bons muito bons pagamos mesmo pela qualidade apesar de apesar de pagarmos e bem quase que temos tão ruim para comprar uma coisa destas mas é top notch ora bem agora passando para paletes de olhos eu queria-vos dar um número assim certinho mas vou-vos dar um número falso eu queria-vos dar 5 paletes porque na verdade estas 5 são realmente as que eu mais uso no entanto tenho aqui uma batotazinha que é uma sexta palete que eu vou falar única e exclusivamente para as pessoas que conseguiram comprar darem o devido valor a esta fantástica palete não vou completamente incluí-la aqui no grupo porque é uma palete que foi de edição lamentada e eu acho que já não se pode comprar eu por acaso não tenho a certeza vou confirmar mas é a palete de colaboração com a Morphe e a Kathleen Lines esta palete foi das melhores compras que eu fiz mandei a vir do site da Morphe tive que pagar a alfândega esta palete é top notch é perfeita foi a primeira coisa que eu comprei com sombras da Morphe e fiquei fascinada as metálicas são extremamente metálicas super macias e fáceis de espalhar as mates são idem aspas incrivelmente pigmentadas e fáceis de espalhar não tem muito kickback as mates tem um bocadinho mais mas é o normal as mates normalmente tem sempre mais a combinação de cores é ótima tem desde os rosas aos quentes aos bronzes aos dourados tem tons iluminadores perfeitos tem um tom preto só tenho pena que não tenho um espelho mas a Morphe é uma marca super em conta e portanto já ser assim fininha e magnética e ter esta quantidade e esta quantidade de cores que são 15 cores é fantástico portanto não posso queixar não vou completamente incluir lá aqui no grupo porque não dá para comprar mas para quem comprou e já ia aqui outra vez top notch ok agora começando aqui no grupo vamos falar primeiro da minha Z Palette com sombras da Makeup Geek e esta obviamente que nunca ninguém vai fazer quer dizer se eu meter o nome das cores todas é possível fazer-na exatamente igual à minha mas isto para vos dizer a importância de criar uma palete com sombras da Makeup Geek à vossa escolha isto porquê? porque as sombras da Makeup Geek na minha opinião são das melhores que por aí andam e fazer uma palete com as cores da vossa necessidade é um must have esta está toda suja porque já rebentaram aqui algumas sombras porque literalmente levo-a para todo o lado neste caso eu quero aconselhar não por ser uma palete que esteja pré-feita e vocês possam chegar e comprar mas porque para mim uma das melhores coisas em termos de paletes de maquilhagem é criarem a vossa própria Z Palette com as vossas necessidades todas em termos de mates de cores de reflexo tipo metalizados de foil de tudo e portanto eu queria incluir esta porque esta claramente é a minha palete mais usada de sempre e é para mim a melhor e obviamente que a minha minha escolha de cores não é a escolha de cores se calhar de toda a gente desse lado mas a importância de termos algo com tudo o que nós queremos é importante pronto isto para vos dizer que também as sombras da Makeup Geek apesar de não serem uma paleta eles têm paletes prefeitas eu é que preferi fazer assim mas as sombras da Makeup Geek são das melhores que por aí andam principalmente esta fila aqui das foil são tipo as melhores a minha fórmula favorita de sempre de sombras e as Zee Palettes podem comprar-as também se quiserem podem mesmo comprar aquelas mais pequeninas se não quiserem tanta quantidade de sombras ou podem comprar assim estas grandes e acho que ainda há uma maior que é a Extra Large isto custa bem uns 20€ esta custou acho que 20€ a Extra Large acho que custa um bocadinho mais mas pronto têm várias maneiras elas são magnéticas as sombras portanto é só pôr e lá está mais uma vez estamos a poupar packaging em seguida temos uma compra bem antiga que toda a gente deveria ter mas que não é fácil de acesso no entanto não é possível comprar ok dá para comprarem pelo Amazon ou pelo Ebay e eu acho que há um site que é o House of Makeup não tenho bem a certeza não entendo deste na descrição em baixo que também vende Lorac esta Lorac Pro há uns anos atrás era era tipo aquela paleta que toda a gente queria ter e que toda a gente tinha e era o must have de toda a gente e eu na altura tive a sorte de uma amiga minha ir aos Estados Unidos e me trazer e digo-vos que vocês olham para ela e é tipo mas a combinação de cores é fantástica e eu agarro estas cores de toda a hora temos uma fila de duas quatro seis oito sombras metalizadas em cima e oito sombras mates em baixo com cores mais ou menos correspondentes o que é ótimo só as duas correspondentes podem fazer um look portanto a mate na arcada e a metálica all over the lid portanto em toda a pálpebra ou podem combinar várias cores tem desde os claros aos dourados aos cobres aos bronzes os castanhos temos aqui os purples os roxos os azuis temos o preto parece que não mas a combinação de cores desta paleta com a quantidade de cores que ela tem ela está muito boa é uma paleta fininha com uma qualidade ótima mesmo a única sombra que eu acho que não está fantástica em termos de fórmula é esta champagne porque tem única e exclusivamente partículas de glitter muito 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 grandes e portanto elas espalham-se por todo o rosto mas de resto todas elas são fantásticas mais uma vez super pigmentadas não têm muito kickback as mates então ainda têm menos kickback do que as metalizadas que é raro normalmente é o contrário tem o espelho é ótimo para viajar é fininha é magnética love 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 de seguida vamos falar de uma aquisição acho que foi do ano passado acho que sim acho que foi do início do ano passado que é a Too Faced Chocolate Bonbons que eu fiquei completamente fascinada não por ser exatamente como todas as outras que eu mostrei por ter os básicos que toda a gente precisa no dia a dia mas porque tem cores bastante diferentes e cheira super bem a chocolate e as sombras da Too Faced são incríveis eu a Chocolate Bar que era aquela que toda a gente queria que toda a gente comprou eu não achei fantástica não porque eu já tinha coisas assim do género já tinha a Naked da Urban Decay e já tinha já tinha outras coisas que tivessem aqueles tons no caso da Chocolate Bonbons eu adorei o facto dela ter estes rosas loucos aqui absolutamente lindos super intensivamente este dourado é único porque é um dourado mesmo puro não é um dourado nem muito amarelo nem muito castanho está mesmo ali no meio quase que é bronze mas é dourado mas não é champanhe é perfeito e depois este rosinha também é muito bonito porque fica tipo meio duochrome às vezes parece que é alaranjado champanhe outras vezes parece que é rosa este azul não se dá nada por ele mas na pálpebra fica qualquer coisa até o roxo eu não adoro roxo até o roxo é absolutamente lindo e estas cores mates intermedias são perfeitas estes 3 são tipo as cores mais usadas de sempre são tão suaves mas depois ficam ligam tão bem na pálpebra por serem cores neutras love e depois o facto temos este iluminador champanhe absolutamente lindo e gigante aqui também ajuda bastante não sei se está a dar para vocês perceberem o quão intenso ele é mas é absolutamente beautiful tem um espelho é ótima por fim temos mais duas uma delas não poderia nunca fazer um vídeo de paletes sem falar de alguma das da Naked que eu acho que foram o boom das paletes de sombras na verdade e eu rendi-me à Naked 3 foi a primeira que eu comprei apesar de ter sido a terceira a Naked 2 nunca me disse nada não despertou qualquer tipo de emoção em mim a Naked 1 despertou mas quando eu vi quando eu decidi que ia comprar a Naked 1 foi quando saiu a Naked 3 e a Naked 3 foi-me oferecida quando eu fui a Londres eu fui a Londres no Naked 3 saiu e ela saiu no dia em que eu estava no Harrods acho que foi ou no John Lewis acho que foi no John Lewis e de repente estava eu a passear e de repente lá estava ela a tão querida palete tão desejada e quem vê aqui o canal sabe que eu adoro eu adoro os meus looks rosa 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 tipo em si usar a cor no meu diário e em tudo e mais alguma coisa não é muito a minha cena no entanto maquilhagem rosa é totalmente a minha cena é a minha pura vibe e quando eu vi esta aqui que tinha todos os tons rosas e mais alguns e um tom dourado cobre rose gold absolutamente perfeito foi amor à primeira vista eu acabei por comprar também a Naked normal na altura passado um bocado mas esta foi a primeira e foi e é a minha favorita e eu uso a toda hora aliás hoje todo este look que eu tenho nos olhos foi criado só com a Naked 3 que é fantástica na minha opinião é a melhor a Naked Heat também é muito boa mas eu sou muito mais e aqui é uma questão de gosto pessoal eu sou muito mais de tons rosas do que de tons alaranjados portanto aqui é pessoal quem gosta mais de tons alaranjados a Naked Heat é perfeita mas pronto de resto a Naked 2 e a Naked Smoke a mim não me disseram grande coisa para mim a melhor continua a ser a Naked 3 os tons rosas são perfeitos desde os mattes quase neutros mas rosados aos metalizados absolutamente lindos a este rose gold absolutamente perfeito e os tons escuros bonitos este branco matte perfeito I love it por fim venho aqui falar da minha não a palette que eu mais uso aqui no canal porque essa é provavelmente a Zee Palette com as sombras da Makeup Kick como eu já vos disse mas a segunda que é que eu uso a toda hora e quem vê aqui o canal muitas vezes já está à espera que esta apareça aliás vocês já se devem estar a perguntar o que é que aconteceu à minha Tartelette que está sempre a aparecer aqui e quando eu vos digo que eu comprei esta Tartelette na altura um bocado por influência e nunca me chamou muita atenção vocês nem acreditam que eu hoje em dia sou completamente obcecada com esta palette eu tenho que a levar para todo lado ai acabei de partir um bocadinho a sombra preta a Tartelette na altura eu vou vos contar a história quando ela saiu eu tinha acabado de tirar o curso de maquilhagem ela já tem uns anos mas ela não muda a performance dela por nada deste mundo eu também tenho que cuidar de atenção isto é uma palette quem conhece a Tartelette sabe que isto é só tons mates nenhum tom aqui dentro tem brilho as outras Tartelettes que se seguiram tem brilho esta é a única acho eu que é completamente mate e quando nós vemos uma palette completamente mate é do género boring no entanto na altura a Sarah Costa vou deixar o link da Sarah aqui só por causa disso na altura então a Sarah comprou aliás acho que na verdade até foi a irmã dela que lhe comprou foi a algum lado acho que foi a Austrália ou Nova Zelândia fez-se uma coisa do género fez-se um desítio super longe e a Sarah pediu-lhe e a Sarah ficou completamente viciada e quantas vezes é que eu vou dizer o teu nome Sarah neste vídeo e eu acabei por ir um bocado atrás dela porque ela estava viciada e nós sabemos que a Sarah dá boas opiniões e eu fui um bocado atrás dela e foi tipo a melhor coisa de sempre eu comprei na altura no site que o Vici que é onde eu compro tarde que vem do Reino Unido e digo-vos nunca mais a larguei e eu não a comprei eu comprei a mesma um bocado influenciada juros-vos não era aquela cena do ai eu quero imenso mas esta pessoa será? epá isto é um bocado boring mas se ela diz que é bom pronto vou comprar epá naquela sabem? Love melhor compra de sempre e o Anne sempre com ela atrás todos os tons que nós precisamos para pôr um look mais intenso temos aqui porque temos os tons mates dos cantos externos todos e mais alguns tudo o que é tons de transição para a arcada mates nós temos nós temos tudo e temos aqui estes tons escuros para fazer um tom para intensificar um bocadinho um look fazer um look mais smoke e mais espumado acreditem façam como eu olhem para isto e pensem boring mas depois quando começarem a utilizar you will thank me e pronto é este vídeo espero que tenham gostado e espero que tenha sido útil houve muitos pedidos para fazer um vídeo a falar das minhas paletes de maquilhagem favoritas e portanto espero que este vídeo tenha ajudado e que vos tenha dado algumas sugestões e se estava a pensar já em comprar alguma destas paletes que eu aqui falei seja as de rosto ou de olhos espero que eu vos tenha dado aquele empurrãozinho mais necessário é pena e peço-vos desculpa eu não ter falado de nada absolutamente barato mas neste caso eu fui sincera são mesmo as minhas favoritas não quer dizer que hajam baratas aliás não quer dizer que não hajam baratas de qualidade no entanto para mim esta chão é mesmo a reunião das melhores que eu tenho em toda a minha coleção portanto era isto que eu queria partilhar convosco e às vezes numa palete queremos tipo uma palete específica às vezes não nos importamos gastar um bocadinho mais porque depois se formos a dividir por cada sombra a qualidade e a quantidade e o que nós pagamos até acaba por ser um bocadinho mais barato do que parece assim à primeira vista tipo 50 euros por uma palete mas depois tem tipo 20 tons não é muito mas pronto espero que no geral o vídeo tenha sido útil espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários as vossas paletes e isto que eu quero mesmo saber as vossas paletes de sombras favoritas sejam caras ou baratas eu quero saber quais são as favoritas e o que é que eu estou a perder e o que é que eu preciso de descobrir urgentemente espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever para ir ao canal e até ao próximo vídeo